E aí galera, beleza? Aqui o Jamal, eu quebrei minha perna, quebrei andando de skate, tentei passar de uma pista pra outra, eu caí, eu fui muito alto, o skate espirrou, eu quebrei a perna de... Um tipo de bobeira, né, porque tipo assim, eu tava no ar, aí o skate ia cair embaixo de mim, eu tive que chutar o skate no ar, aí eu não consegui amortescer minha queda, ele quebrou aqui, daqui até aqui, não daqui até aqui, foi mais ou menos aqui, mas tá doendo daqui até aqui, eu ainda consigo mexer meu dedo, e eu ainda consigo sentir aqui, aí eu tava passando de uma rampa pra outra, e aí eu, mano, no ar, eu vi que o skate ia cair no meu pé, eu vi que ia dar merda e chutei o skate no ar. Se eu não tivesse chutado o skate no ar, poderia ter acontecido duas coisas, um, o shape ter quebrado no meio e eu só cair, ia amortescer minha queda, ou dois, o skate não quebrar, o skate não quebrar, ele ia espirrar e eu bater a cabeça no chão, e... Bom, e aí eu não sei o que aconteceria, mas graças a Deus eu consegui chutar o skate no ar, aí eu quebrei minha perna, tá tudo bem, minha perna não tá mais doendo, ó, tá de boa, já comi a anestesia, Eu vou dormir aqui no, no, na, na, na UTI, então é isso galera, não vou conseguir mais ir na piscina, mas bola pra frente, igual meu pai disse, todo mundo tem seu dia.